Ali se vêem encontros temerosos para se desfazer uma alta serra e os animais correndo furiosos que Neptuno amostrou ferindo a terra. Golpes se dão a medonhos e forçosos. Por toda a parte andava acesa a guerra, mas o deluso, arnês, couraça e malha rompe, corta, desfaz a bola e a talha. Música